Olá pessoal, tudo bem? Sou o Ranier Linhares, esse é o canal Engenheiro do Dinheiro e eu estou trazendo para vocês aqui nessa série de resultados trazendo hoje o resultado da Natura a Natura está celebrando um crescimento de uma alta de 26% na receita entretanto a Natura ainda teve prejuízo então eu vou detalhar para vocês aqui assim eu já postei um vídeo sobre o resultado da Oi se vocês já ouviram, vejam que eu estou detalhando lá também o prejuízo da Oi e a Natura está muito nessa perspectiva da Oi teve prejuízo, mas foi um resultado considerado bom porque eles conseguiram reduzir muito o prejuízo comparado ao mesmo período do ano passado então eu vou detalhar para vocês esse resultado aqui foi divulgado esse resultado da Oi, o primeiro trimestre de 2021 são 41 páginas eu já fiz um resumo para não ter que ler tudo para vocês já detalhando aqui, entregando para vocês bem mastigadinho e eu queria que vocês já deixassem um like nesse vídeo se não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e nós temos um grupo também no Telegram que eu estou deixando o link aqui embaixo então vamos lá, vamos ver esse resultado da Natura vamos lá a Natura teve um prejuízo líquido de 156 milhões de reais nesse primeiro trimestre, certo? um prejuízo de 156 milhões de reais aí você diz, Rani, ele é ruim é, na verdade ele é ruim só que ele é bem melhor do que o prejuízo que eles tinham tido no mesmo período do ano passado no mesmo período do ano passado eles haviam tido um prejuízo aí de 824 milhões de reais então saíram no prejuízo de 824 milhões de reais para um prejuízo de 156 milhões de reais é muito positivo, né? eles deram um salto aí e como vocês podem ver aqui, a Natura acelerou o crescimento com a alta de 26% da receita e esse é um ponto positivo e é um ponto positivo conseguir aumentar a receita durante uma pandemia e conseguiu aí crescer 400% a EBITDA que aí é o lucro antes de amortização, juros e depreciação então foi interessante vamos ver aqui a receita líquida consolidada da Natura atingiu 9,5 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021 com um aumento de 25,8 reais um aumento real em relação ao primeiro trimestre de 2020 mais 8,1% aí em moeda constante e isso, essa alta foi impulsionada pelo modelo de negócio fortemente ancorado na relação direta com o consumidor e pelas vendas crescimento das vendas online o que é essa renda essa relação direta que eles falam com o consumidor é que vocês sabem a Natura que também é a Natura da Natura da Avon e da The Borrow Shop eles têm esse contato esse teto a teto com o consumidor então ainda tem aquelas revendedoras que vão na casa da pessoa que vendem muitas, muitas, muitas muitas donas de casa ainda a revendem ou muitas donas de casa tem aquela revendedora favorita que vai na casa dela e entrega o produto então isso colabora para mesmo em tempos de pandemia mesmo se você não puder ir mas você pode fazer um pedido pode fazer entrega pode fazer pedido pela internet então isso colaborou bastante com esse resultado mais positivo no que diz respeito ao crescimento das vendas a companhia como eu falei para vocês ela é dona do The Borrow Shop e também da Avon e anunciou que teve um prejuízo de 156 milhões de reais o resultado operacional medido pelo lucro antes dos juros depreciação e amortização que nós conhecemos como EBITDA somou 848 milhões de reais entre janeiro e março uma aula de 470% comparada aí no ano a ano isso é muito foi muito interessante em termos ajustados a EBITDA foi 973 milhões de reais com uma margem aí de 10% que é uma margem muito boa bem seguimento de cosméticos seguindo aqui apesar de ter tido as lojas fechadas e partes no primeiro trimestre apenas 68% da The Borrow Shop estavam abertas e mesmo assim eles conseguiram porque muitas empresas conseguiram se reformular seus mecanismos de venda e investiram muito no digital então as empresas que conseguiram tirar proveito no bom sentido desse período de pandemia nesse período que estavam fechados e conseguiram vender imagem digital tiveram muito tiveram resultados muito positivos né VIDE aí Magazine Luiza Magazine Luiza foi uma empresa por exemplo que cresceu muito nesse período de pandemia porque eles investiram muito no digital outras empresas que tem aí um digital mais fraco que não tem uma e-commerce tão forte como tem Magazine Luiza por exemplo porque o Magalu é muito conhecido basicamente você procura tudo pelo Magalu tem um sistema de entrega também que é muito eficiente então tem um conjunto aí operacional muito forte as empresas que não conseguiram se adequar as empresas tiveram bastante prejuízo então a Natura está justamente dizendo isso fez esse processo de readequação aí para poder se adequar a essa nova realidade a Natura ainda elevou as projeções de sinergias anuais recorrendo para o resultado da integração com a Avon em 50 milhões de dólares então assim a Natura e a Avon elas conseguem aí existe um fato muito positivo nessa junção da Natura e da Avon por quê? porque as duas tem pessoas pessoas que preferem produtos Natura tem pessoas que preferem produtos Avon mas elas conseguem ficar com a fatia muito forte desse mercado desse mercado aí de cosméticos nesse mercado de perfumes nesse mercado de produtos de beleza então quando você junta Natura e Avon que são do mesmo segmento e tem pessoas aí que preferem Natura pessoas que preferem Avon eles conseguem abarcar digamos assim uma parcela muito interessante do mercado então isso faz com que também deixa deixa a Natura sempre numa 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 situação muito confortável com relação aos resultados então em linha geral o resultado foi isso um prejuízo de 156 milhões de reais prejuízo nunca é bom não existe a hipótese do prejuízo ser bom mas se você se você dizer que a empresa estava num buraco porque teve um prejuízo aí de 800 milhões de reais no mesmo período de 2020 e teve agora 156 milhões de reais pode dizer e esse crescimento de receita esse crescimento da EBITDA e esse aumento de margens dá uma boa perspectiva e uma boa sinalização do caminho que a Natura vai trilhar e que está rumo a basicamente ter lucro nos próximos trimestres obviamente se a economia ajudar e se eles seguirem nesse rumo eu espero que tenha sido isso eu não vou detalhar para vocês todos esses itens aqui como falei para vocês o relatório eles são 41 páginas então eu trouxe para vocês aí já mastigado eu já li esse relatório aqui completo trazendo para vocês basicamente isso então é basicamente isso aumento de receita diminuição de prejuízo e boas perspectivas aí porque está atingindo com mais de 400% aí de EBITDA espero que vocês tenham gostado do vídeo se não é inscrito no canal se inscreva e ative as notificações que vocês vão ficar sempre bem informados aqui sobre os resultados sempre numa linguagem simples, rápida e bem objetiva um forte abraço para vocês e boa semana e aí e aí e aí